Música Passou já, passa aqui, passa aqui e passa aqui, aqui não É um cara sensacional, não é à toa que ele tem esse currículo, essa trajetória de muitas vitórias, é um cara que acredita muito na gente, que nos defende, tanto nos momentos bons, como nos ruins, pra mim é uma referência, um cara que me ajudou muito, que acreditou muito em mim, quando eu fiquei sabendo que ele vinha pra cá eu procurei colher algumas informações, o pessoal falou que era muito bravo e tudo mais, mas quando ele chegou aqui eu fiquei com essa impressão, eu falei, cara, é um cara muito sério e tudo mais, conforme você vai conhecendo ele no dia a dia, é uma pessoa, um coração enorme, um caráter sem igual e só tenho que agradecer por tudo que ele fez por mim e pela gente aqui, pô, beleza? Música Música Cara, ele é um cara que trabalha firme e forte, não tem conversa com ele, se tiver entrou dentro de campo tem que trabalhar mesmo, que é um cara sensacional, um cara que dá os parabéns pra ele mesmo, eu mesmo comprei a ideia de trabalho dele, não foi fácil no começo, o cara chegou, já veio trazendo a forma dele de trabalhar e eu graças a Deus muito rápido também comprei a ideia do trabalho dele, só tem tamanho, um coração enorme, só tem tamanho, o pessoal olha pra ele assim e fala, esse cara aí deve ser bravo, nada, é um cara sensacional, um cara que eu tenho carinho muito grande e então Rogério, parabéns pra você, se Deus quiser venha mais de nós. Música 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 Tosto Troca, bora Vini Sou uma pessoa que, graças a Deus, onde eu passo faço amizade, as pessoas, pelo menos é o que falam pra mim, que gostam muito de mim. E eu acho que uma pessoa sincera, direta, reta, a gente vai ter essa troca. E aqui com os atletas não é diferente Como eu sempre falo para eles Eu vou sempre cobrar muito Porque isso é o meu trabalho Esse distintivo precisa disso De cobrança de trabalho, árduo, de dedicação Mas eu vou estar sempre defendendo eles A responsabilidade Enquanto eu estiver aqui Na preparação de goleiros do Palmeiras A responsabilidade acontece dentro de campo Das coisas ruins e das coisas boas A responsabilidade é minha Então eu dou esse respaldo para eles Eu estou sempre do lado dos meus atletas E volto a dizer Fico mais uma vez feliz em ouvir isso Da guarda do Jair Como enfim, de todos os meus amigos Comecei a minha carreira no Grêmio Onde eu tinha até falado Na primeira vez que eu cheguei aqui Eu não ficaria tantos anos num clube grande Se não tivesse trabalho de dedicação E um trabalho de excelência E chegando no Palmeiras nesse primeiro ano Mais uma vez fui coroado Com os títulos Mas o trabalho não deixou de ser feito E é com muito orgulho As tatuagens de Copa do Brasil e Libertadores Que a gente fez aqui na pele Muito orgulho poder defender as cores do Palmeiras E mais uma vez dizer que é uma honra estar aqui E agradeço imensamente à sociedade Por ser o Palmeiras pela oportunidade Foi um ano muito positivo A gente quando vem para um novo desafio Sempre promete trabalhar Promete dedicação E isso não faltou em momento algum A gente trabalhou A gente se dedicou Fazendo o nosso trabalho A gente gosta do que faz Mas foi além das minhas expectativas Claro que a gente sempre quer Fazer o nosso goleiro Ser o protagonista Dentro dos jogos Dentro da equipe E isso a gente conseguiu E os títulos Eles vêm só Brindar Esse trabalho Tão árduo Que graças a Deus Um ano de Palmeiras Estou completando Estou muito feliz Transformar um goleiro Um bom goleiro Em protagonista Em uma competição Tão desejada Como era para o Palmeiras A Libertadores O Everton fez uma competição incrível É um momento de muita felicidade E a contribuição de todos os atletas Tanto do Jairz como do Vinícius Que eu acabei conhecendo melhor aqui Compraram a ideia Compraram o trabalho Então só tenho que Mais uma vez dizer Que foi tudo muito produtivo Neste primeiro ano E espero que assim continue sendo Isso! Troca! Bom, trabalhar com o Ragerão Foi muito importante Na minha trajetória Dentro do Palmeiras Um treinador Que veio já Com uma bagagem De grandes títulos conquistados De trabalhar com grandes goleiros Um treinador que gosta De trabalhar nos detalhes Que gosta de trabalhar muito É um perfil que eu gosto muito De trabalhar De estar procurando sempre melhorar Estar procurando sempre evoluir Estar procurando sempre a melhora Independente das situações A gente está sempre ali em campo Trabalhando, melhorando O dia que perde O dia que ganha E ele tem sido muito parceiro Um cara que gosta de trabalhar nos detalhes Que gosta de trazer sempre novidades De fazer um grande trabalho E eu quero dar os parabéns para ele Por esse primeiro ano dentro do clube Já com grandes conquistas Espero que fique muito tempo E que a gente junto Possa conquistar muito mais títulos Pelo Palmeiras E grandes atuações E que a gente possa aí Representar cada dia mais Da melhor forma possível A tão tradicional Como eu falo A tão tradicional A academia de goleiro Tá bom? Ragerão Um grande abraço para você Viu? Parabéns Você é um cara top Você é um cara 10 Você é um grande homem Um grande pai de família Um grande trabalhador E é um prazer poder trabalhar com você Tá bom? Um grande abraço Fica com Deus Quando eu comecei a jogar futebol no interior do Rio Grande do Sul O primeiro carro que eu tive Que eu comprei com o meu dinheiro Do meu trabalho Foi um Fusca 1982 branco Esse é até 1974 E na base do Grêmio Eu já estava no profissional Na base do Grêmio Tinha um preparador de goleiros Que hoje está trabalhando na China Matheus Famer E ele era dono do Fusca E eu falei para ele Pô, teu Fusca aí Um dia vai ser meu E ele, não professor O dia que for vender O Fusca vai ser do senhor Quando ele estava para ir para a China Ele botou para vender o carro E eu fui atrás dele Muitas histórias Botou para vender o carro Sem me avisar ele Pelo amor de Deus Eu acabei me esquecendo E tal Aí nós acabamos se acertando E eu falei para ele Pode ter certeza Que eu vou cuidar do Fusca Como tu cuidou dele Todos esses anos E diga-se de passagem É um belo do Fusca Está zerado Bem cuidado Muito bem cuidado De cura o senador Perfeito Ah, eu voltei aqui Só para mais uma coisinha Por favor Meu nome é o Everton E não o Veverton Viu? Valeu Um abraço Agende a sua consulta No Dr. Fã Nesse WhatsApp Dr. Fã Sua saúde Nosso compromisso Atenção palmeirense A TV Palmeiras Plus Chegou A nova plataforma de vídeo Do Verdão indecíanse E aí E aí E aí E aí E aí E aí